A torcida do Atlético compareceu em peso na tarde desta sexta-feira no aeroporto de Confins para recepcionar o elenco alvinegro. Após a equipe vencer o São Paulo de virada no Morumbi pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Os torcedores estão confiantes para o próximo jogo. Não, ainda pé no chão, consciente. O jogo contra o São Paulo, como a Cuca falou, não acabou, tem mais 90 minutos, vamos lá. Mas a torcida é consciente e comemora um passo de cada vez. Pés no chão, não tem nada ganho ainda não, tem que jogar com consciência, igual a gente fez ontem, sabendo utilizar o jeito que a gente arrumou com a excursão ou com a excursão ou não. Estamos junto, Galo. Aos poucos, os jogadores foram passando em direção ao ônibus. O time volta a treinar neste sábado, pela manhã, na Cidade do Galo. Neste fim de semana, o Atlético volta a pensar no Campeonato Mineiro. Tem o Tom Bense no Independência. E na próxima quarta, o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o São Paulo. Guilherme Assunção, para a TV Galo.